A alegria de Deus esteja no seu coração, meu irmão, minha irmã. Paz e bem. Hoje também nós queremos meditar a palavra do Senhor. Senhor, eu convido você para esse momento do Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e atracaram. Assim que desceram da barca, as pessoas logo o reconheceram. Percorreram toda a região e começaram a transportar os doentes em suas macas, em todo lugar onde descobrissem que Jesus estava. Em qualquer lugar onde Jesus entrava, nos vilarejos, nas cidades, nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que Jesus os deixassem tocar pelo menos na barra do seu manto. E todos os que nele tocavam eram salvos. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, Jesus cura novamente. Jesus tem uma força que dele emana, capaz de transformar as pessoas, dando-lhes saúde, mas sobretudo paz. As pessoas vão atrás de Jesus, não só porque ele cura, mas porque ele tem uma palavra de vida eterna. Você conhece alguém que tem uma força, uma palavra que não se limita só aqui a esse mundo? Jesus tem uma força e uma palavra que transcende esse mundo, que vai para o além desse mundo que nós percebemos que é nosso destino? Porque as coisas não acabam tudo aqui, não. Nós não podemos desmerecer a nossa inteligência que intui uma vida além da morte. Então Jesus tem compaixão, a compaixão e o desejo de ajudar e fazer o bem, a fim de diminuir o sofrimento das pessoas. Você já pensou nisso? Em poder fazer algo de bom para diminuir o sofrimento das pessoas? E olha que todos nós podemos, alguma coisinha podemos, sempre. Jesus mostra que devemos primeiro socorrer o ser humano e depois o que está ao seu redor. Então a transformação da nossa realidade social é necessária, mas precisamos também transformar e ajudar a própria pessoa a se transformar, a melhorar, para que ela tenha a força de transformar a sociedade. Então seguir Jesus faz de nós defensores da vida, que ele nos ajude nesta tarefa que ele mesmo nos deu e ele vai na frente, ele é o primeiro. Para isso eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.